Em primeiro lugar, nós queremos revigorar as forças dos angolanos todos, preparar os angolanos todos para a mudança que acreditamos inevitavelmente chega no próximo ano de 2022, mostrar aos angolanos que, como dirão os portugueses, a primeira toda a gente cai, a segunda só cai quem é burro e a terceira só cai quem quer, o que significa que os angolanos já não vão mais aceitar qualquer manobra de cosmética, qualquer camaleonismo por parte do MPLA e que vão saber que, para nós continuarmos a ter país, para nós continuarmos a existir como povo, precisamos de ter a UNITA a dirigir os destinos deste país e isso vai acontecer nas eleições do próximo ano de 2022. Encontramos uma juventude muito forte, uma juventude muito animada, uma juventude, enfim, aliás todos os munícipes estão com o coração a palpitar, desejosos de trabalhar para que a situação mude tanto a situação deles como a situação de todos os outros andares. A UNITA ainda tem esperança na realização das autarquias, não é? Nós temos, é assim, por mais que se queira evitar, os rios terão que ir desaguar ao mar, não é? Portanto, nós acreditamos que, na minha língua diz-se que a chuva é tão poderosa, tão poderosa, que não apodrece no céu, há de cair sempre. Portanto, isto é uma coisa que os adiamentos que se queiram fazer, é uma questão de tempo, mas é alguma coisa que vai ter de acontecer. O que nós vamos fazer é exigir que o MPLA e o seu governo cumpram aquilo que está na Constituição e cumpram, sobretudo, aquilo que é a vontade de soberano que o povo de Angola e que realize eleições autárquicas onde toda a gente se sinta cometendo o mesmo direito constitucional. É durante o tempo que a UNITA vai continuar a trabalhar? Absolutamente, não podemos parar. Nós sabemos que, neste momento, a UNITA está na mão de cima, como se costuma dizer, não é? Estamos com a popularidade em alta, a UNITA e o seu presidente, mas também sabemos que o MPLA está lá em baixo. Só que não é o facto do MPLA estar a rastejar, que nós vamos parar de lutar. É preciso lutar até que o árbitro toque o apito a dizer que o fulano ganhou e o seu governo perdido. E quais são as ferramentas que... Significa termos um partido maduro, um partido que, tal como vimos aqui há instantes, nasceu e cresceu nas dificuldades, mas que soube sempre reagir até nos momentos mais difíceis para poder ser essa vanguarda que os angolanos tanto precisam e tanto precisam. E quais são as ferramentas que a UNITA vai usar para que não se adiem às alunças? Bem, há estratégias. A UNITA tem estratégias. Como compreenderá, as estratégias não podem ser partilhadas, não podem ser ditas em público, porque senão deixam de ser estratégias, porque fica depois ao alcance toda a gente e contrariar isso seja uma coisa fácil. Mas, o que eu devo dizer aqui com toda a responsabilidade é que nós temos noção do adversário que temos, depois destes anos todos, nós temos noção dos passos que o adversário dá e quer dar e nós também sabemos de forma muito clara aquilo que o nosso povo quer, aquilo que o nosso partido quer. E é conjugando estas duas vertentes que nós tiraremos uma linha para podermos saber o que fazer e quando fazer exatamente para podermos ultrapassar o nível. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.